Olá, eu sou o Eduardo Garcia do BlenderPower.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E dessa vez eu vou mostrar para você o processo de criação desse personagem de escultura e retopologia. Vamos falar sobre as novas mudanças e possibilidades do Blender 2.8 e por fim eu trago uma novidade incrível do Blender Power para vocês. Esse personagem foi feito baseado na pintura de um artista. Eu resolvi começar, claro, com o processo de escultura e depois fiz o processo de retopologia inteiramente em live para vocês. Quem viu a live conferiu que eu mostrei como funciona o RetopoFlow, essa ferramenta incrível que a gente tem para fazer retopologia de personagens. Lá eu mostrei como a gente consegue o RetopoFlow, que é o contrário do que muitos pensam, que ele é uma ferramenta paga. Ele não é, ele é uma ferramenta gratuita, eu ensinei como baixar, como instalar e como utilizar as principais ferramentas dele. Aquela live foi bastante importante porque eu acho que sanou bastante dúvida das pessoas em relação a esse tipo de workflow, né? De escultura, retopologia, utilizando o Add-on RetopoFlow. Fiz esse personagem no 2.7, mas a parte de materiais, texturas, eu fiz no 2.8 e vou explicar porquê. Mas isso daqui a pouco. Vamos falar agora das mudanças do Blender 2.8. Bom, os atalhos mudaram novamente e eu não vou ficar aqui passando quais são os atalhos novos, porque eu percebi que não adianta ficar mostrando para você os novos atalhos se eles não estão definidos. O que está acontecendo é uma discussão intensa sobre como deixar a ferramenta melhor. Principalmente, está acontecendo muita discussão nos fóruns privados deles, não privados, né? Nos fóruns exclusivos para esse tipo de discussão. Tem muita discussão no Twitter rolando sobre o que é melhor, é o pior para o Blender 2.8. A comunidade está bem engajada, então é natural. Os atalhos mudam e voltam e mudam de novo até a gente achar o melhor jeito de deixar a interface mais intuitiva. Temos agora o modo wireframe de volta no Blender 2.8. E os atalhos para mudar de wireframe para solid também mudaram um pouco, porque agora você utiliza um pie menu. Eu não sei se isso vai ficar desse jeito, mas rolou mudanças. O tema padrão sofreu mudanças também. Agora os workspaces estão mais definidos. Você vai conseguir ver agora, se você colocar um workspace de sculpting, você vai ver que está tudo mais integrado ali para você fazer escultura. Definiram os novos match caps e os novos HDRs. E claro, com a possibilidade de importar novos. Dentre várias outras mudanças menores. Mas o que eu queria destacar aqui é que nesse meio tempo, enquanto eu não fazia vídeo, você deve ter ouvido falar do filme da Netflix que foi feito inteiramente com Blender renderizado com Cycles, que é o Next Gen. Se você não viu, dá uma olhada lá, está na Netflix. É um filme além de ser feito com Blender, ter esse fanboysismo nosso de Blender e Cycles. Ele é um filme bem legal, ficou muito bem feito. Mas o que eu quero destacar aqui é que durante o desenvolvimento desse filme, eles implementaram várias coisas lá para uso próprio e estão querendo colocar isso de volta no Blender para a comunidade poder utilizar e até melhorar para eles, quem sabe, utilizarem um novo filme. Olha só que incrível é isso. E o que já está caindo dentro do Blender é o novo sistema de simulação de tecidos, que está muito incrível. Confere aí, é um sistema totalmente reformulado, ele funciona em real time para tecidos simples, mas se você quiser fazer tecidos complexos, você também pode. E eu estou muito empolgado com esse novo sistema, daqui a um dia a gente vai poder criar tecido com bem mais facilidade, porque realmente o sistema atual 2.79 é bem sofrível. Funciona, mas naquelas, não é a melhor ferramenta para isso, agora você vai poder simular tecidos com muita mais fidelidade. E ainda sobre o 2.8 e sobre esse personagem, eu queria falar para vocês que o novo workflow de trabalho com o Eevee para criar materiais está incrível. Dentro dele mesmo, a gente tem a possibilidade de pintar o normal map direto, de pintar a especular map, bump, fazer o preview direto no Eevee. E se você quiser um render realista, não real time, com cycles, esse material funciona totalmente com cycles, que são baseados na mesma ideia, digamos assim. E esse workflow novo, ele acelera bastante o processo de desenvolvimento, como você pode ver aí no vídeo, eu pude pintar o especular map direto no personagem, o que foi incrível. E ter o feedback dessa mudança em tempo real, isso é muito incrível. Isso vai abrir portas aí para a gente transformar o Blender no Substance Painter da vida, totalmente open source e grátis para todo mundo usar. Eu vejo isso com muito bons olhos. E por último, a novidade que eu prometi para vocês, eu fiquei um tempo fora aqui do Blender Power, mas foi por um bom motivo. Eu estava programando, para quem não sabe, eu sou programador web também, mas eu estava programando o novo site do Blender. Eu estava lá focado nos códigos e no design também do novo site, para poder trazer para vocês uma nova ferramenta, que vai ser a nova fase do Blender Power. Então, se você curte o canal, curte o meu trabalho, eu acho que você vai gostar bastante do que eu tenho para anunciar. Vou resumir para vocês, antes de soltar o vídeo, é o nosso próprio Patreon. É isso mesmo, você vai financiar o desenvolvimento do Blender Power. Mas, sem enrolação, deixa eu soltar o vídeo para você entender melhor. Olá, eu sou o Eduardo Garcia, do BlenderPower.com.br e seja bem-vindo ao Blender Power Academy. Já pensou em aprender Blender de verdade e participar de um clube secreto? Bom, então seja bem-vindo ao Blender Power Academy, a nossa nova forma de aprender computação gráfica aqui na internet. O Blender Power Academy funciona de uma maneira bem simples. A gente vai fazer cursos aqui dentro e a gente tem uma grande área de discussão, que é o clube secreto. Nessa área, a gente vai trocar ideias, responder dúvidas sobre o Blender e computação gráfica em si. E sobre os cursos, a gente vai construir os cursos junto com vocês. Eu já comecei a fazer um curso, que é o curso de renderização. E dá uma olhada como está ficando. Olá, eu sou o Eduardo Garcia e seja bem-vindo ao curso de renderização realista do Blender Power. Você já fez um render feio? Bom, eu já fiz vários durante a minha etapa de aprendizado e é por isso que eu estou trazendo esse curso até você. Quando eu estava aprendendo a renderizar, quando eu estava aprendendo o Blender muitos anos atrás, não existia material bom na internet, o material realmente não era de qualidade. A maioria das coisas eu fazia por tentativa e erro e nisso a gente levava muito tempo para poder aprender alguma coisa. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse curso com todo esse aprendizado enxugado e direcionado para você. E nesse processo gradual de aprendizado, a gente vai começar entendendo como é o funcionamento de luz no mundo real para poder aplicar no 3D. Depois a gente vai para texturas e shaders, depois a gente vai para os exercícios. Enfim, vai ser um aprendizado gradual para você sair do zero, do conhecimento zero, até conseguir fazer um render realista. E o diferencial desse curso é que ele vai ser produzido em conjunto com você. Eu já criei o primeiro módulo referente à luz e sombra do mundo real e os demais módulos vão ser produzidos juntos com você. Eu vou passando exercícios, a gente vai fazendo e assim construindo o aprendizado. Então dessa forma, esse curso vai ser direcionado totalmente a você. O conteúdo dele vai ser totalmente adaptado. Então se você quer melhorar os seus trabalhos, quer melhorar os seus renders, eu espero você na primeira aula. E o que você achou do primeiro curso? Está bem legal, está bem promissor. O conteúdo que eu estou preparando para vocês é muito legal, é muito completo. E eu garanto que você vai gostar. E como você vai poder ter acesso a esse conteúdo? Se você está vendo esse vídeo no lançamento, eu preparei uma promoção de lançamento apenas para os 50 primeiros que entrar na Academy. Os 50 primeiros vão pagar apenas R$19,90 e esse valor nunca vai aumentar para eles. Por que isso? Porque à medida que a gente for produzindo mais cursos, é natural que o valor da mensalidade aumente. Mas se você quer que esse valor nunca aumente e você tenha esse valor promocional de R$19,90, é melhor correr e entrar agora, porque é reduzido o número de vagas apenas para os 50 primeiros que entrar. Então se você curte o meu trabalho na internet que eu venho produzindo, é fã do Blender Power, quer aprender renderização, quer participar de um clube secreto e quer pegar a promoção de lançamento, bom, eu te espero você do outro lado dentro da Academy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.